Pessoal, acabou de sair o pãozinho E ó, ó quem tá aqui, o Amadeu e a Pâmela São lá de Piracicaba, amigo nosso da família já Vieram fazer uma visita e aproveitar a oportunidade, né? Ei, ô vô, quer comer pão? Você vai dar um pedacinho? Eu não quero Ei, o Amadeu quer comer pão, você vai dar um pedacinho? Por que você não quer? Por que? Por que você não quer? Agora não, agora não é hora de comer um pedacinho assim Estraga a janta, não janta Mas daí janta mais tarde Eu hein, eu não janta, não janta, eu vou dormir Bora lá pra dentro, pessoal, vamos lá Quem diria que a gente já viu Opa, me ajuda aqui, ó Vamos lá, vô Eu vou, vamos lá dentro comer, vamos lá Eu não gosto, porque lá da rua vê tudo lá pra dentro Rapaz, olha aqui, dá uma olhada Dá uma olhada nesse pão aqui, meu Deus do céu Nossa senhora Olha aqui, dá uma olhada Senta aqui, meu Deus do céu Ó, quer ir no banheiro aqui, lavar a mão Aqui, ó, fica à vontade Fica à vontade, querido O vô fez um café agora há pouco Esse café aí tá doce, viu? Tá doce Tá bom, beleza Vovó, ficou diferente, hein? O quê? Ficou diferente, hein? É lógico Fica diferente, velho Olha aqui Dá uma olhada Nossa, que pãozão, hein, gente? Eita, nós Chegou, gente? Deixa eu pôr pra cá Pra ligar lá Tá um calor lá Nossa, vocês acreditam que eu não vou poder comer? É verdade, minha mãe que fala isso Senta aqui, meus queridos Eu lembro quando a minha mãe fazia o pão na fazenda E a gente colocava na folha da bananeirinha, dona Elza Ah, é? Jogava no forno A minha mãe também colocou E a gente colocava na folha da bananeirinha Mas eu tô com a folha da bananeirinha Tinha assim, as pessoas não abriam a folha A gente guardava lá que tinha de óleo E aí virava o homem Esse que tem aqui, ó Não tem açúcar Agora esse aqui tem Então a gente estava rola E o homem fazia aquela cena de bombom Peraí, pessoal Tô conseguindo fazer com uma mão só Eu lembro até hoje A mesma coberta que a gente usava lá pra se cobrir A gente ia botar uma folha da bananeirinha Então a gente tava cobrindo Pronto, agora foi Foi a flor Pra manter eles, né? É porque a gente... Mas não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira Precisa crescer bem É, e quando tá frio não cresce muito, né? Tem que formou, tem que comprar Então, e agora a gente... Ó, Caio Aqui, ó Uma toalhinha dobrada E pronto, já Aquele café é com açúcar Esse é o do avô, com açúcar Adoçado, hein? O meu mesmo tem esse tempo Que eu fiz sempre um pouquinho só E o da avó tá sem açúcar O meu já é esse Tem adoçante É, eu tomo no pão Eu vi que a senhora chegou meia cansada Da estética lá que foi Do sábado Com a Natália O que aconteceu? Eu gostava assim, só isso Uma goiabada aqui Nossa senhora Te ver, vai ajudar, hein? Hum, tem, ó Essa goiabada Essa goiabada cremosa É massa Ó, goiabada cremosa Não, senta lá Não, senta lá Pode sentar Eu não vou sentar Fica à vontade Senta lá Ali é o cantinho da live Né, Sônia? Olha lá onde que é feita a live Aí, pessoal Graças ao cilindro elétrico Saiu esse pãozão aqui Olha aqui Dá uma olhada Nossa, que lindo Nossa, que delícia Ó Parabéns, Alain Passa aquela goiabada cremosa ali, ó Nossa, uma delícia Essa geleia também é uma delícia Viu essa geleia aqui? Uma delícia Qual? O dono da predileta Ah, trabalhou O Zezé Trabalhou lá O Zezé Isso, começou lá É verdade O Zezé Ele era eletricista O Zezé, né? É Conheci a história dele Curve lá com o pessoal Nossa Mas, ó Pensa no homem humilde Gente Tá lá todo dia No administrativo Lá cuidando de tudo Com os meninos lá Os filhos dele Eu vou pra Matão, né? Que tem empresa lá Em Matão também E aí eu O pessoal de Matão Eu mantenho contato Mantenho o relacionamento Com eles ainda Praticamente toda semana Eu tô lá, né? Que legal Que legal Eles vieram aqui Quando eles Brunçaram Eu ia lá Do Cascão E trouxeram Um monte de goiaba Mas tem que ir aqui em goiaba Que delícia, né? Fresquinha Verdinha Aquelas goiaba bonitas Você partia assim Aquilo que as coisas Sabia, sabe? Da minha dó de partir, né? Gostei do dia Que vocês foram levar Comida Foram levar uma cesta Lá pro amigo Lá Zé Carlos, né? Zé Carlos Zé Carlos, né? Tava numa situação difícil Lá quando você Eu vou lá Não, mas a gente Continua ajudando Só que a gente Tirou um pouco Das redes sociais Porque o pessoal Começou já meio que Ah, quer se aparecer Ajudando Então eu falei Ah, vamos fazer Algumas coisas Internamente Sabe? A gente tá correndo Atrás da aposentadoria Tanto do filho dele Quanto da esposa dele Já tá com o advogado Ajudando a gente Mas o importante É a consciência da senhora A senhora tem que Botar a cabeça No travesseiro É, lógico É só a ela Que a senhora Deve satisfação Nossa, verdade Olha, tava escondendo O ouro aí, hein? Olha lá, ó Passa uma geleia Nesse trem também É uma delícia Ela fez antes de ontem Quanto que você esperava Que você ia passar Na casa do Juanésio Comer um pãozinho Fresco Com cafézinho, hein? Acertou, hein? Hã? Hoje acertou Não tô podendo comer Não tô fazendo Um regime danado Ele faz nada disso Não, mas logo Logo eu volto Um pedacinho só Ah, não posso Um pedacinho só Ela não ficou muito boa A minha filha Quer abrir a massa E ela abriu muito fininha É uma delícia E ela não pôs também Aquele caldo Aquele esplancado Ô, não é comer pão? Não Se eu comer em macai Eu não cheguei Um janto? Sim Eu comendo Eu não te digo assim Se eu comer no janto Tá bom, então Beleza Pode usar aí Fica à vontade Contabilidade Ela é meu pai Os dois Meu pai trabalha em casa Pra outras pessoas E a minha mãe trabalha no escritório Aqui em Rincão Fez agora 33 anos Se eu não me engano É, ela trabalha Só no escritório Que ela tá 33 anos lá Eu sei até que ela se aposentou É Continuou Ela gosta tanto Ela nem sabe Dona Elza Acho que eu conheço mais a vida de vocês Do que a própria família É legal Tem muita gente que vem aqui Aí vai lá A pessoa quer ir lá no fundo Ver a parreira de uva Ver o O coisa Pegou a uva do padre Pegou, né? Pegou Hoje nós fizemos o vídeo A uva do padre Pegou ou não? Três Olha que beleza Olha Plantou quatro Lá, né? Não Eu plantei quatro E pegou três Pegou três Olha Que benção Sabe uma coisa que o voanésio faz Que eu faço todo dia Pergunta pra essa daqui Ah, é? Tem os vídeos ali comigo Depois eu vou mandar Eu tenho uns 50 passarinhos Que vai comer em casa Sra. Lézio Eu coloco banana Coloco Jogo Compro pacotes de pão puma Pra jogar pra ele Arroz, tudo Aí eu tomo café Olhando os passarinhos comer Ele Que coisa que eu mais adoro Todo dia também Primeiro ele Comprava Um saco de milho Um saco de milho Todo mês Cara Depois como ele parou De trabalhar Então Só que o salário A gente não tava Andando maior Né? É A minha sala Eu vou parar De comprar o milho Aí você pega o pão Assim que sobra Né? E dá pra ela Esfarela Tudo pãozinho Assim Junto com o arroz Eu dou pão pra ela Dá só umas pancadinhas Assim, ó Até chama, né? Já vem Já, né? Ele bate lá Eu tenho um passarinho bonito Que vai lá em casa Uns amarelinhos Eu morei no mato E não sei que passarinho Que é Uns amarelinhos Amarelo e preto Assim, que vai lá Tem um monte, né? Não sei Amarelo E ele não esquece um dia Pode ser pintar silva Pode ser pintar silva Meu pai tinha muito Uma área lá Cheia de garibó O nome dele? Ah Sainha Suíra Será que é? Pode ser mesmo Mas gosta de uma água Pra tomar banho Logo de manhã Pode estar o frio que foi E já estão tomando banho lá Nós deixo uma Uma lácteira de O que é assim? Manteiga assim Lá no fundo Nós deixo sempre cheia Bacana, né, pessoal? A gente Tira, lava Põe outra água Pegaram um pãozinho Bomba, caramba Ele tenta tomar banho Que delícia Nossa, tô louco pra comer Mas não vou comer, não Vê eles comendo a banana Que eu coloco lá Mamão Sabe? A comida que eu deixo pra gente A gente faz a festa Todo dia A gente tem dó, né? Porque E aparece aquelas pombas Asa branca Não tem mais nada Porque na verdade Na verdade Quem ocupou o lugar dele Fomos nós, né? Porque aqui tudo era mato A gente foi tomando O lugar deles, né, Solene? Que nem nas matas Por aí A gente andava Para os matos Tinha Por que que não tem a fruta? Fruta Agora tem nada O que que se anda? Mais lá O que que tem? Cana 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 Isso é isso E o grande problema É que quando tira Essa cana de açúcar Essa região nossa Aqui vira um clima de deserto Não tem Não tem verde Não tem Por isso que a gente fica Sufocada Mas ainda tá um deserto verde Mas hoje Amadeu, Pâmela Como é que é o pão? Aprovado? Maravilhoso Bom? É? Gostaram? Acertaram? Enchei Isso aqui Deus tá providenciando já Entendeu? Deus tá providenciando É diferenciado É, aí Que legal Resenha boa, pessoal Vou encerrar por aqui Hoje foi bem legal Aqui, ó Fizemos na maca No pão Ficou um pãozão bonito Não vou poder comer Mas um dia eu volto Comer pão Fica com Deus, pessoal Espero que vocês tenham gostado No pãozão bonito No pãozão bonito Maravilhoso